E agora você vai ver a nossa primeira exclusividade do dia com aquele compromisso que só o DF Alerta tem com você. E é mostrar sempre a verdade doa quem doer, hein? Um casal foi assassinado ao abrir a porta de casa no Novo Gama e a filha deles foi salva por um milagre. Imagine você que a jovem só não foi morta porque acabou a munição do assassino. É, gente, essa reportagem é de Wagner Relâmpago e Tupi de Aguiar. EF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Residência ao Brasília, Novo Gama, por volta de 4 horas da manhã, a paz dos moradores dessa casa aqui acabou. Dois elementos chegaram no local, provavelmente pularam se utilizando dessa lixeira, do relógio, subiram pelo muro, pularam. E aqui dentro do lote, esses elementos começaram a bater nas janelas, nas portas e chamavam pelo proprietário da casa, que não mora aqui. Eles chamaram, chamaram e dentro dessa casa tinha um casal e uma moça. Eles começaram a chamar, eles começaram a chamar, bateram, chutaram porta, foram para o fundo da casa aqui. A senhora Maria Lourdes veio aqui na janela, abriu uma parte dessa janela aqui e falou com os elementos. Só não tem ninguém com esse nome aqui, ninguém com esse nome mora nessa casa mais. Essa pessoa mudou daqui, os elementos então foram para o outro lado e começaram a tentar arrombar e atirar contra a porta. A senhora Maria então veio aqui e falou, vem cá, se eu abrir a porta e vocês verem que não tem ninguém com esse nome aqui, vocês vão embora, nos deixam em paz? Eles foram, falaram que sim. Ela quando abriu a porta já recebeu um tiro na cabeça, ela caiu, o cara deu mais um ou dois tiros. Eles já foram dentro da casa e atiraram também no companheiro da dona Maria. Ele foi alvejado, caiu ao chão e o elemento ficou atirando até provavelmente acabar a munição. E aí eles perceberam que tinha uma outra pessoa dentro da casa, que era uma moça. O cara tentou atirar contra ela, não conseguiu. Eles foram então pegar, começaram a pegar objetos de dentro da casa. Ele chegou fazendo algumas perguntas. Então o ladrão não chega perguntando pelo dono da casa, né? O ladrão chega para roubar. Tem alguma coisa diferente e tem alguma coisa que precisa de muita atenção. Mas a Polícia Militar, na nossa parte, que é o ostensivo preventivo, nós vamos intensificar bastante aqui. Aqui na parede, o Tupi vai mostrar, tem sangue. Mas esse sangue não é das vítimas, não é de quem estava lá dentro. Provavelmente na hora de pular o portão, algum dos elementos pode ter se machucado. Tem outros locais aqui dentro do lote que ainda tem marca de sangue. Os elementos então começaram a judiar, chegaram a agredir a moça que estava lá dentro. Depois disso, eles colocaram fogo. Colocaram fogo na casa e saíram levando botijão de gás, celular e documentos, carteiras, né? Das vítimas. Embora familiares tenham dito que faltam alguns objetos, mas pelo modo de execução que a gente conseguiu levantar até agora, indica mais para um homicídio do que para o latrocínio. A pessoa que morreu era o João Rodrigues Batista Martins, mais ou menos 33 anos de idade. Ele mexia com eletrônico, ele consertava, fazia conserto de equipamentos eletrônicos. Esse inferno na vida dessa família durou de 4 horas da manhã até 6, 6 e 20. Ou seja, já com o dia claro, um dos bandidos saiu por aqui e o outro bandido correu para o final do lote, pulou o muro e foi embora. Tudo muito estranho, né? Uma covardia gratuita. Só que tem um detalhe. Há mais ou menos uma semana, sexta-feira da semana passada, uma rua assim, aconteceu a mesma situação e parece que a arma utilizada no crime é a mesma. Lá, uma senhora foi vítima de latrocínio. Ainda é prematuro para afirmar se há qualquer vínculo entre os crimes. Há algumas semelhanças pelo modo de execução. Em todos os casos, os autores chegaram na casa durante a madrugada. As cápsulas encontradas locais são as mesmas, de mesmo calibre. Então, há alguns indícios que podem dar o sentido de que tem a ligação entre todos os crimes, sejam os mesmos autores. Mas ainda é prematuro para concluir e a polícia não descarta qualquer hipótese. Aqui se tornou a mancha criminal preocupante para nós. Agora, de imediato, nós já determinamos ao nosso GPT para dar uma atuada mais aqui, dar uma apertada mais aqui. Nós sabemos que tem a preocupação da cidade toda, mas é o momento de olhar para cá. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. DF Alerta DF Alerta